Olá, voltei e agora para um Breaking News de Taylor Swift. Segura aí, enquanto isso se inscreve no canal, liga a notificação, porque agora eu vou falar de Taylor Swift. Lembra da Taylor Swift, aquela turnê da Taylor Swift? É o seguinte, já se inscreveu? Já ligou a notificação? Vídeo do Flash chegando? Agora não é Rocking, agora é Taylor Swift, vamos lá. Agora, Taylor Swift marcou turnê no Brasil, você está lembrado, para 2020. Marcou um show no Brasil em 2020, chegou a pandemia. Taylor Swift mandou adiar, vai adiar isso aí. Ainda não tinha data, tinha a intenção, a intenção dela inicialmente. Lá atrás, no início da pandemia, era fazer mais ou menos em maio, junho, agora, de 2021. Então, turnê 2020, vindo ao Brasil inclusa, e ela ia remarcar para 2021. Agora, a notícia, ela não vai remarcar nem para 2022. Taylor Swift anunciou que não vai remarcar os shows adiados, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Taylor Swift cancelou a turnê, incluindo o Brasil. Brasil, segura aí, Taylor Swift não vai ter mais, ok? Não vai ter mais Taylor Swift, não é adiado, é cancelado. Então, pode perder a esperança de ver a Taylor Swift por enquanto, ok? É isso, vim aqui dar esse recado para você. Eu estou aqui e estou lá no Twitter, também no arroba JN Flash, estou também no Instagram. E grande abraço do Flash!